Fala galera Tá mostrando pra vocês aqui Clash of Clans Aqui tô na vida do meu amigo Deus da GA-103 Uma CV9 Acho que não tá nem semi-full Aqui eu pus uns balão pra atacar Vou doar uns também Eu gosto de doar tropa O que faz você subir de nível mais rápido é doar tropa Essa vila aqui não é minha galera É de um cara aí de nome meu Vou doar, doei os balão e vou pôr outro aqui no lugar Uma CV9 Deus dos bichos nível 2 Lembrando que ele tá no clã Ratunes Bora ver se esse clã é bom Aqui não sou treta Troféu necessário 3.700 Tá aberto a todos Roderick Black Vou puxar do bagulho aqui Ó o líder tem 3.800 Bora ver o que que o líder ataca Um CV10 Deve ser um CV10 full né O que que ele ataca? Gol wipe galera Gol em Mago e Valkyrie Valkyrie nível 5 é muito forte Um gol wipe muito forte hein Bora ver os ataques dele aqui E as defesas perdidas Qual a última defesa? 14 horas atrás quase O cara jogou um gigante ali Jogou os quebra-muro atrás É mais ou menos desse jeito mesmo que ataca com É mais ou menos desse jeito mesmo que ataca com Com Mago gigante Joga os gigantes na frente Pra proteger os Magos Mago atrás e o quebra-muro Soltou a Rainha Acho que ele tinha que ter segurado essa Rainha aí mais um pouco aí Jogou uma cura ali Uma fúria tá certo Rainha nível 21 cara Jogou outra cura aqui no canto ó Não sei por que que ele não usou um salto aqui Ele podia ter feito um Queen Walk também que a Rainha aqui nível 21 é forte né Não é uma Rainha fraca Os Magos saiu pro lado de fora Jogou aqui Ele jogou uma aceleração Ele desperdiçou essa aceleração aqui ó Cara Esse daqui é a última defesa dele na vila Só esse Maguinho vai levar todo esse negro aqui ó Esse depósito né Acabou galera Como vai기자 bringe o Buildex GOES